Já cortei um pedaço do meu omelete e olha que coisa mais linda aqui na minha frente, gente. Vocês tinham que sentir o cheirinho disso aqui. E aí, seus larikantes? Meu nome é Luz da Mota e sou Larika Vegano e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um omelete vegano, então sem ovos. Se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Manda pra todo mundo aí no ar e se inscrever aqui no canal. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita vão estar aqui na descrição. Então, essa receita é perfeita porque ela substitui muito bem um omelete. Você vai ter a mesma sensação, o mesmo prazer e um gosto muito parecido com o do omelete sem gerar nenhum sofrimento animal pra comer ele. Então, é uma receita ótima pra aquelas pessoas que têm alergia a ovos ou alguma restrição alimentar que não pode comer ovo, porque eu sei que tem muita gente por aí que tem. E aí, a gente sempre traz receitas veganas, sem glúten, etc. E a gente tem que lembrar que isso abrange pessoas que não são só veganas. A estrela da nossa receita de hoje é a farinha de arroz, que eu vou usar ela, mas você pode usar a farinha de grão de bico, que é super comum, né? Esse omelete, na verdade, é comumente chamado no mundo vegano de grão-omelete. Muita gente faz com a farinha de grão de bico, mas você pode usar qualquer farinha. Inclusive trigo, se você quiser. Mas eu acho que a farinha de arroz é perfeita, é fácil de achar. E você encontra pra um preço super acessível, diferente da de grão de bico. Então, eu vou colocar meia xícara dela aqui, mas as quantidades vão variar do quanto você vai fazer. E aí, eu vou temperar essa farinha. Vou colocar aqui levedo nutricional, mas é opcional. Você pode usar os temperinhos que você gostar. Vou pôr também alho em pó, cúrcuma ou açafrão da terra, essa parte é super importante pra dar o amarelinho do omelete. E nessa receita vai ter um ingrediente que ele é, assim, menos conhecido, mas que eu acho que é totalmente dispensável, porque a receita já fica maravilhosa sem ele. Sempre que a gente quer imitar um ovo no sabor, esse ingrediente, que é o sal negro, ele é, assim, fenomenal. Você cheira ele, tem cheiro de ovo, assim, até pra algumas pessoas veganas que não gostam do cheiro de ovo, etc. É até bom não usar, se você tem nojo. Eu gosto do gosto do cheiro de ovo, então eu vou colocar aqui no meu omelete. Você põe um pouquinho desse sal, que você pode encontrar em lojas de produtos naturais, na internet. Eu mesmo comprei ele por acaso um dia, achando que era só um sal diferentão. Botei na minha comida, ficou com gosto de ovo e descobri que ele era super conhecido por isso. Se você quiser procurar, você procura aí na internet, compra o seu sal e eu vou colocar aqui. É importante não exagerar muito, porque senão o gosto de ovo pode ficar muito forte mesmo. Então feito isso, a gente coloca só um salzinho aqui e acaba de temperar. Outra parte super importante dessa receita é colocar linhaça ou chia ou qualquer farinha feito com essas duas. Porque isso aqui vai soltar uma gosminha e vai dar a liga muito parecida com o que o ovo faz. No veganismo a gente costuma muito substituir o ovo por chia ou linhaça. E a gente vai dar só uma misturadinha aqui. Misturou bem e a gente vai começar a colocar a nossa água. Que vai depender da quantidade que você vai fazer. Essa receita dá super pra fazer de olho, mas aqui pra minha meia xícara de farinha de arroz eu vou colocando água bem aos pouquinhos. E só ir mexendo e colocando, mexendo e colocando, até chegar na consistência que eu vou mostrar pra vocês. E aí quando ela chegar nessa consistência que tá líquida, mas que quando você passa o fuê ou garfo, a colher, você sente que ela tá cremosa ali no fundo. Essa é a consistência que a gente quer, bem parecida com a consistência do omelete antes de colocar na frigideira. E agora que isso já tá bem formado, eu vou pegar duas batatas cozidas que eu tenho aqui picadas em cubinho. Eu piquei elas antes e cozinhei com bastante sal na água, desse jeitinho. E ela vai ser um dos ingredientes que eu vou colocar no meu omelete. Eu amava o omelete com batata quando eu era criança, minha mãe sempre fazia pra mim. Tem uma memória afetiva pra mim muito forte. Mas você pode colocar o que você quiser no seu omelete. O que você colocaria no omelete de ovo, você pode colocar aqui. Mas se você nunca experimentou um omelete com batata, fica a minha dica, porque é super fácil de fazer. Ela cozinha super rápido quando tá picadinha. Por que eu tô assim hoje? Ela cozinha super rápida quando tá picadinha, então vale a pena colocar aqui. E aí eu vou pôr na minha batata e a gente só vai dar uma misturadinha. E antes de colocar a batata, eu tinha que ter posto o meu fermento químico, só uma colherzinha aqui de café. Mas eu esqueci, então eu vou pôr agora. E a gente mistura de leve, assim, com delicadeza. E agora eu vou pegar os outros ingredientes que eu escolhi. E, gente, antes de começar a ficar esses tomatinhos cerejos que eu peguei aqui do amarelinho e do vermelho, eu quero mostrar pra vocês esses potinhos de cerâmica que eu tô usando. Eu tô me sentindo o quê? Tô me sentindo a Rita Lobo, tô me sentindo no GNT. Mas não, gente, é o Larica Vegana que ganhou esses potinhos da Breve Cerâmica. Eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês, pra vocês conferirem esse trabalho em cerâmica maravilhoso com várias peças de cozinha. E deixo aqui meu muito obrigada também. Esse aqui a gente já usou, mas olha que coisa mais linda esse conjuntinho aqui que a gente ganhou. Entre várias outras peças. E aí eu só vou picar esses meus tomatinhos. Eu gosto de picar eles de comprido. Já comenta aqui embaixo se você pica de comprido ou se você gosta de picar assim na metade. Eu acho que assim fica muito mais bonitinho. E essa é minha dica pra vocês na hora de decorar a comida aí. E agora já vamos pra nossa frigideira, que essa receita é muito fácil e já tá acabando. Vou colocar aqui azeite. Coloca o seu azeite e dá uma espalhadinha pra você ter certeza que não vai grudar. E usa igual em omelete pra frigideira de aderente, né gente? Porque a gente não quer que isso aqui grude não. E chegou a hora de jogar o nosso omelete em si na frigideira. A gente vai colocar todo ele aqui e vai espalhando pra ele ficar uma coisa linda. E quando ele estiver bem lindo e espalhadinho, a gente dá uma consertadinha assim. E deixa ele aí um tempinho antes da gente colocar os nossos outros ingredientes. E aí quando ele começar a dar uma endurecidinha, mas ainda estiver molinho por cima, gente, você vem e coloca os outros ingredientes. Coloca o espinafre, eu coloquei essas cebolinhas aqui. E vai colocando que ele tem que grudar no seu omelete. Por isso que é importante que ele ainda esteja um pouco molinho em cima. E vou pôr aqui também meus tomatinhos cerejas. Olha que coisa mais linda tá ficando. E aí logo depois de fazer isso, a gente já dá uma tampadinha. E daqui a pouco abre ele aqui. E aí quando a racinha já estiver bem cozidinha, ele tá pronto. E olha esse omeletão que temos aqui. Inclusive eu fiz uma frigideira bem grande. Se você quiser fazer uma versão menor, é só você fazer metade da receita e usar uma frigideira pequena. Não vai usar essa quantidade pra usar uma frigideira pequena, senão ele vai ficar cru por cima. Com mais ou menos uns 10 minutinhos aqui. Mas o importante é que ele não tá muito durinho pra ele ter aquela cremosidade do omelete. Mas ele tá cozido o suficiente pro ponto de não ficar cru. E agora chegou a hora de larcar. Já cortei um pedaço do meu omelete. E olha que coisa mais linda aqui na minha frente, gente. Vocês tinham que sentir o cheirinho disso aqui. E bora provar juntos. Perfeito. Maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui tá assim. Uma crostinha crocante por fora. Molinho e cremoso por cima. Com um tomatinho cereja. Dá aquele ácido maravilhoso. A batata dá uma cremosidade maravilhosa também. Que eu acho que por fazer sem ovo, é muito legal usar a batata. Porque ela traz essa cremosidade, essa textura incrível. Maravilhoso. Vocês têm que fazer na casa de vocês. Porque é muito fácil, muito simples. E substitui super bem o omelete. E se você gostou dessa receita, e você tá atrás de mais receitas veganas, sem glúten, maravilhosas, você ainda deve saber que eu tenho um e-book com 46 receitas veganas exclusivas que eu desenvolvi pra vocês. Tem várias dicas de snacks saudáveis, receitas de snacks saudáveis, como esse aqui. Mas também tem pratos do dia a dia veganizados, capítulos só de sobremesas, de friturinhas, de pastinhas. Então assim, é tudo de bom. E tá bem baratinho. Tem cupom de desconto exclusivo pra vocês. E é só você usar a larica em doido. Esse cupom aqui que vai aparecer. Que você ganha 30% de desconto no meu e-book. E fica bem baratinho. O preço vai aparecer aqui em cima. E além de você ter um e-book com receitas maravilhosas, você ajuda a apoiar o trabalho meu e do meu irmão. Que estamos aqui toda semana, fazendo vídeos pra vocês. Duas vezes por semana no YouTube. E um vídeo semanal lá no IGTV. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, robaluizandernalimota, você tá pedindo os meus vídeos. Tanto no IGTV, quanto vários stories que eu faço maravilhosos lá. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos. Se você fizer essa receita na sua casa, não deixa de marcar no Instagram. Posta nos stories, marca robaluizandernalimota, que eu quero muito ver. Um beijo. E aí E aí E aí E aí